O Centro Nosso Casa, em Santa Maria, na Ilha do Sal, já conta com um projeto de educação digital para as crianças que frequentam o espaço. Financiado pelo governo da Grécia, através do Unicef, este projeto vai possibilitar novos conhecimentos a estas crianças, cujo acesso ao mundo digital era ainda limitado. São dez computadoras ligadas à internet, enquadrado no projeto Proteção e Educação Inclusiva para Crianças e Adolescentes. Já conta com um projeto de educação digital para as crianças que frequentam o espaço. Financiado pelo governo da Grécia, através do Unicef, este projeto vai possibilitar novos conhecimentos a estas crianças, cujo acesso ao mundo digital era ainda limitado. São dez computadoras ligadas à internet. Enquadrado no projeto Proteção e Educação Inclusiva para Crianças e Adolescentes Vulneráveis na cidade de Santa Maria, este projeto de educação digital, segundo a Secretária de Estado da Inclusão Social, será uma grande mais-valia para o Centro Nosso Casa. É uma mais-valia no sentido em que veio complementar todo o trabalho que os técnicos sociais têm vindo a desenvolver no âmbito do projeto Centro Nosso Casa, que é um centro de atendimento diário das crianças aqui de Santa Maria, onde têm tido oportunidade de desenvolverem os seus estudos, mas também de fazerem outras atividades lúdicas e culturais, atividades de lazer, de esportivas também. Então, com esse espaço, já utilizando o computador e com técnicos aqui também para orientá-los nos estudos e na utilização do computador, terão oportunidades aqui de adquirirem conhecimentos, de se desenvolverem melhor na parte digital e também de aperfeiçoarem os seus estudos. O representante da Unicef, David Matern, considera crucial que todas as crianças no mundo de hoje tenham habilidades digitais. No século XXI é importante que todas as crianças saibam como navegar na internet. Precisam ter esse conhecimento e é por isso que, para nós, foi importante esta forte parceria com o ICA e o Ministério da Família para a abertura deste espaço em Santa Maria. Lídia Lima garante que, muito brevemente, o Centro Nos Casa será complementado com dois novos espaços. São espaços que estão localizados nos edifícios Casa para Todos, aqui nesta localidade de Santa Maria, que irão albergar mais crianças e que irão dar uma resposta mais eficiente em termos de acolhimento diário de crianças que precisam desses cuidados, enquanto os pais vão trabalhar. Com a abertura dos novos espaços, o projeto Nos Casa beneficiará cerca de 60 crianças diariamente e este projeto digital será um complemento no atendimento e capacitação das mesmas.